Sou feliz demais Com Jesus eu vou Hoje vem com a vida E meu coração tá sobrando amor Joguei a tristeza fora E a alegria mandei entrar Falei pra dificuldade Contém Deus vou te superar Lembrei do que Paulo disse Meu coração isso não esquece Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Posso todas as coisas Naquele que me fortalece Sou feliz demais Com Jesus eu vou Hoje vem com a vida E meu coração tá sobrando amor Sou feliz demais Com Jesus eu vou Hoje vem com a vida E meu coração tá sobrando amor Estou lendo a palavra E orando a Deus Pra buscar poder Jesus disse que os sinais Seguirão de perto Aquele que crê Eu sei que a minha vitória Eu sei que a minha vitória já está perto Não vai falhar Eu tomo forte da bênção E dessa bênção não vou largar Eu tomo forte da bênção E dessa bênção não vou largar Sou feliz demais Sou feliz demais Com Jesus eu vou Hoje vem com a vida E meu coração tá sobrando amor Amor Sou feliz demais Com Jesus eu vou Hoje vem com a vida E meu coração tá sobrando amor Falei pras felicidades Vai lá pra casa e passa a morada Na sala, quarta e cozinha Pode ficar que não paga nada Ganhei através da graça O dom de amar e de ser amado Na cidade ou no campo Onde eu pisar sou abençoado Na cidade ou no campo Na cidade ou no campo Onde eu pisar sou abençoado Sou feliz demais Com Jesus eu vou Hoje vem com a vida E meu coração tá sobrando amor Sou feliz demais Com Jesus eu vou Hoje vem com a vida E meu coração tá sobrando amor Sou feliz demais Sou feliz demais Com Jesus eu vou Hoje vem com a vida E meu coração tá sobrando amor Sou feliz demais Com Jesus eu vou Hoje vem com a vida E meu coração tá sobrando amor Hoje vem com a vida E meu coração tá sobrando amor Obrigado por assistir